o que que foi? Cheira aí pra ver se tá azedo. Acho que tá. Pra mim não tá, pra mim. E por que que ela tá reclamando que tá azedo? Mas ela, ó, ela vai comer do arroz integral. Esse daí é só pro vô comer, só. E pro de Luiz? Ah, o de Luiz, acho que não rende. Pra mim tá normal, o cheirinho tá normal. Não tá, cara. Tem que chamar um especialista, eu não conheço. Bom, vocês acham que é assim, já é assim. Não, não é que eu acho. Eu também não sei, meu. Mas pra mim não tá cheirando azedo. E minha mãe falou assim, ó, quando você passa a vó... Agora ela serveu se quitar? Agora ela falou que tá bom. Tá bom? Tá aprovado. E por que que ela fica assim, enganando, ficando brava? Quem que sabe? Quem que entende ela? Quem que entende você? Ô vô, ô vô, a coisa mais difícil de entender nesse mundo são as mulheres. E ainda é véia? Aí tem que trabalhar com isso. E pras coisas irem bem, você tem que conhecer o jogo de bicho. Você cortou aqui, ó. Tá saindo... Ó, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão. Prontou alguma coisa na mão. Ele só deve se machucar. Aí, o que que... O que que estregou ali agora? Olha aí, ó. Vai lá lavar a mão lá. Vai lá lavar. Ô, vai no tanque, vô. A vó tá aí. Vai no tanque lá, no tanque. Vai no tanque. Ô, vó, segura o troncos aí, meu. Ah, foi o bençoado do bujão de gás, o filho da puta. Foi o bençoado do bujão de gás. Ele tava fazendo força no bujão de gás, gente. Ai, gente. Olha, aí acabou tudo aqui. As paradinhas tudo aqui, ó. Mas acabou que dando tudo certo. Agora a gente tá fazendo um temperinho da hora. Um negocinho bom, ó. Daqui a pouco a gente vai ensinar vocês a fazer, ó. Esse tempero gostoso do vovô. Tá? Junto no arroz. E não é difícil, viu, gente? Não é difícil. Aqui tá saindo uma abobrinha. Não, chuchu. Sendo um chuchu aqui, ó. É abobrinha ou é chuchu, você falou? Tá saindo uma abobrinha, pessoal. Acabei de picar bonitinho, ó. Ó. Não é nada. Negócio chique. Negócio chique. Que nós comemos coisa boa, né, gente? Vovô. Toda mulher é complicada. Olha eu generalizando aí, né, pessoal. Tô brincando, tá, pessoal? Tô brincando. Só pra dar uma febre no vovô aqui. Tô brincando. Tô brincando. Obrigado.